Bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia a todos que nos assistem. Pastor, eu também, eu estive lá na secretaria de CEINFRA e eu cheguei até a discutir com o secretário Neto, certo? Eu acho que nós, eu acho que os vereadores e a população, eles têm que dar um retorno, nem que seja um não. Porque o não bem dado a gente sabe receber, né? E lá eu tive uma pequena discussão com ele e saí muito chateada de lá da secretaria, né? Eu acho que ele não tem jeito para atender as pessoas, não tem jogo de cintura, ele não sabe, a verdade é essa. Ele pode ser um técnico bom, mas para lidar com a população e com a comunidade... Ele tem que ser político também, né? Ele não sabe. É só ser técnico, né? Eu fui atrás de resolver alguns problemas e essas pessoas que eu fui resolver, elas não têm razão, não. Estão erradas, certo? Fui lá e deixei bem claro com ele que estava consciente, certo? Mas eu queria um apoio dele como município de Calcaia e essas pessoas são daqui de Calcaia e estão querendo que Calcaia cresça. Ele simplesmente disse que se não fizesse ele era mutar. Eu digo, pô, mute. Mute que o senhor vai ver que o senhor mutar, certo? Então eu fui atrás de uma negociação com ele, conversar, pedir um prazo, né? E ele disse que não podia dar, certo? Eu achei ele muito ignorante, certo? É uma pessoa que não é para estar sentada naquela cadeira, certo? Eu acho que ele tem que ter humildade, saber atender as pessoas e saber dar um não e saber dar um sim. Porque essas pessoas que estão aqui de Calcaia, elas têm que ter compromisso com o povo de Calcaia. Eu acho que ele tem que ter humildade.